Transcrição e Legendas Pedro Negri Capdog, né? Eu tenho um substantivo que é dog, que é cachorro, cachorro feliz. Tidy boy, eu tenho um substantivo que é boy, o menino está cansado. Seven girls, eu tenho as meninas, quantas são? Sete. Então, para reconhecer um adjetivo, é legal sempre pensar nessas perguntas. What kind? De que tipo? Which one? Qual? How many? Quantos? A gente sempre vai responder com um adjetivo. Para encontrar um adjetivo, to find an adjective, you need to locate the nouns first. Então, assim, para encontrar um adjetivo, a gente precisa localizar os nomes, né? Ou seja, os substantivos, porque o adjetivo é usado para descrever um substantivo. Então, ali eu tenho o substantivo na frase, children, que são crianças. Qual é o adjetivo que está acoplado? Happy, crianças felizes. Three happy children played at park, ou seja, três crianças felizes brincaram no parque. Parque é outro substantivo, mas eu não tenho nenhum adjetivo para descrever. Poderia ser parque pequeno, parque grande, depende da frase, tá? E depende da intenção também que a gente tem em descrever o lugar ou qualquer outra coisa. The donkey stepped on my large hat. Ali eu tenho o donkey, que é o burro, né? Ele pisou no meu chapéu grande. Então, eu tenho hat, que é o substantivo, e donkey. Mas eu só tenho um adjetivo descrevendo hat, large. E é interessante comentar que em inglês, substantivos vêm antes. Em português, a gente tem a tendência de colocar depois. Por exemplo, chapéu grande. Em inglês, não. A gente tem uma ordem inversa. Large hat. Last one, the child was brave. A criança foi corajosa, né? Aqui é um caso em que a gente tem um adjetivo um pouquinho longe do substantivo, né? Mas que ainda descreve que tipo de criança. Ela foi o quê? Né? Corajosa. Ok? Let's try this one. Vamos achar os nomes, os nouns. Elephant. Nesse caso, elephant in zoo. Mas nesse caso, só tem um adjetivo que é gray. Que diz a cor. We saw the gray elephant at the zoo. A gente viu o elefante cinza no zoológico. Aí a gente vai se perguntar, qual é, quais são as palavras que descrevem o nome? Como eu acabei de dizer, a gente tem dois nomes, elephant e zoo, mas apenas uma palavra usada para descrever, que então é encaixada na classe dos adjectives. Ok? Here. Can you find the adjectives? The rabbit follow this low turtle. Primeiro a gente tem que encontrar os nomes. Eu tenho rabbit and turtle. Eu tenho algum adjetivo para descrever um dos dois? Slow? Yes. Slow turtle. Ou seja, o coelho encontrou, seguiu a tartaruga que era devagar. Slow turtle. Ou seja, que palavras eu uso para descrever? Tanto rabbit quanto turtle. Rabbit, por enquanto, nenhum. Poderia ser fast rabbit, mas a gente não tem nenhum adjetivo para descrever esse substantivo nessa frase. Então, seria slow que descreveria que tipo de turtle. Uma tartaruga que é devagar, que é lenta. Ok? Bom, aqui a gente pode ver outros tipos de adjetivos, né? E eles são usados com diversas finalidades. Principalmente para descrever color, são as cores. Eu tenho blue, red, green, brown, purple, yellow, black. Eles são usados para dar opinião. Ou seja, good girl, boa menina. Pretty girl, menina bonitinha. Size. Small hat, large hat. Pequeno chapéu, grande chapéu. Age também. Young, se você é old, se você é novo, se você é jovem, se você é mais velho. Shape também, né? Triangle, alguma coisa que é triangular. Origem. Brazilian. We are all Brazilian. Nós todos somos brasileiros. Material também. Metal, glass. Ou seja, você pode dizer que essa porta is made of glass. É feito de vidro. E aí ele entra com a função adjetiva. Distance. Long, short. Você pode dizer que alguma coisa é far from your home. Ou seja, alguma coisa é muito longe da sua casa. Você está usando far para descrever a distância como um adjetivo também. Temperature. The day is hot. The day is cold. O dia está quente e frio. E time. Ou seja, quando você chega atrasado, você diz, I'm sorry, I'm late. Me desculpe, estou atrasado. Entra como adjetivo também. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai falar muito mais sobre isso na aula ao vivo. Thank you for your attention. Bye!